Com quase 25 anos de sucesso no país, a linha Sprinter conquistou os brasileiros. Uma marca pioneira que construiu uma relação sólida com os empreendedores por meio da inovação, durabilidade e eficiência. Por isso, é líder em diversos segmentos, com mais de 167 mil unidades vendidas no país. Vem conhecer em detalhes o que faz da Sprinter incomparável. Para começar, ninguém tem tantos modelos e configurações. Com as versões van passageiro, furgão ou truck, todo empreendedor encontra o seu veículo ideal. Quer ver? A Sprinter tem o portfólio mais completo do mercado para o transporte de pessoas, com modelos que comportam de 9 até 20 passageiros. São 26 configurações possíveis, com o maior mix de opções entre pacotes de equipamentos e quantidade de assentos. Entre elas, a exclusiva Sprinter van 19 mais 1 lugares, com acesso pela porta dianteira, que oferece mais comodidade e agilidade para embarque e desembarque. E em todos os modelos, o conforto e o acabamento luxuoso, que vem do DNA Mercedes-Benz em automóveis. E quando o assunto é transporte de carga, também não tem igual. No caso dos furgões, são cinco versões de capacidades volumétricas com 7,5, 9, 10,5, 14 e 15,5 metros cúbicos. Além do Sprinter Truck, que com muita robustez, capacidade de carga e versatilidade, é destaque na categoria chassi. Vale lembrar que ambos possuem modelos street, que podem ser dirigidos com CNH categoria B. E o acabamento também é incomparável. A linha Sprinter oferece muito mais cores sólidas e metálicas, sem falar na opção de rodas de liga leve em diversos modelos. Com produtos assim, os resultados não poderiam deixar de aparecer. E eles vieram. Em todos esses anos, a linha Sprinter enfileirou prêmios e reconhecimentos. Dá uma olhada em tudo o que foi conquistado só em 2021. Como as diversas premiações comprovam, o valor de revenda é outro ponto alto. Com a Sprinter, os proprietários conseguem sempre os melhores negócios. Além do melhor produto, quem compra uma Sprinter conta com a Mercedes-Benz sempre ao seu lado. São 180 concessionários dedicados a veículos comerciais. Sem falar nos van centers inteiramente dedicados ao segmento em cinco capitais. São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. E ainda os 54 centros especializados com equipes dedicadas à Sprinter, prontos para atendimento em vendas, peças e serviços. Onde estiver, você tem sempre o mais alto padrão de atendimento. A Sprinter é pioneira também em conectividade. Quer saber a localização exata do seu veículo? Configurar alertas de velocidade e classificar a performance dos motoristas? Com o Vans Connect fica fácil. São duas soluções de serviço. Monitoramento logístico e gestão avançada. Que vão trazer muito mais eficiência para a sua operação. Essa tecnologia está presente em todos os veículos novos. E pode ser ativada em qualquer concessionário Mercedes-Benz. Na Sprinter, a segurança é incomparável. A linha trouxe para o Brasil alguns dos principais avanços nessa área. E tem o pacote de soluções mais completo. É muito mais segurança para o condutor, para os passageiros e todos da via. Com as 14 funções do ESP adaptativo e o assistente ativo de frenagem. Além do ABS, sistema de controle de tração, assistente de partida em rampa e muito mais funcionalidades. O conforto e a tecnologia também não foram deixados de lado. A linha Sprinter leva a sério o conceito Carlike e traz diversos diferenciais para o segmento. Como o Keyless Start e direção elétrica de série. Além de contar com o volante multifuncional, com ajuste de altura e profundidade. E ainda o mais moderno sistema multimídia do mercado, com o painel Touch, o MB e o X. Viu só como a linha Sprinter é diferente de tudo que existe no mercado? E ainda tem outro ponto fundamental. A Mercedes-Benz sempre com você. São 65 anos de Brasil e a mais experiente rede de concessionários. É por tudo isso que a linha Sprinter continua incomparável.